Música 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 A gente tem alguns rituais, a gente tem alguns pontos na nossa jornada que são mais do que importantes. Um deles é o batismo Quando a gente Aceita a religião Para nós O outro é a coroação Quando a gente Nasce no orixá Quando a gente Renasce mesmo vivo Outro Ponto dessa caminhada Mais do que importante São os sete anos de feitura Porque é a partir dos sete anos de feitura Que a gente consegue Começar a aprender Os rituais Litúrgicos para batizar Para poder coroar Para poder cuidar de um filho Quando chega o momento de abrir a sua casa É a partir dos sete anos Que você Se for a sua missão Abrir um terreiro É a partir dali que você tem Todos os fundamentos Já Assentados Já preparados Para você poder Abrir uma casa A partir dos sete anos de feitura Que a gente A partir dos sete anos de feitura São os rituais A esperança Que está de me A partir dos sete anos de feitura A CIDADE NO BRASIL Música 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 nesse ponto, você olhe para cada um aqui presente e seja grato, porque eles estão nesse dia de comemoração. E quem vai ouvir, olhe para ele e, como eu lhe falo, aprenda com o seu irmão. Veja as coisas boas, veja as palavras boas, as atitudes boas e aprenda. Eu vou te confessar que esse ponto eu nunca gostei. Nunca gostei. Mas eu estou desde terça-feira ouvindo para ver se eu pegava o ponto. E aí se atreve, eu gostava. E realmente é um ponto que fala muito, é um ponto muito conhecido. Na verdade, não é nenhum ponto. Foi mais uma homenagem que um lugar de uma página no YouTube fez, mas ele é muito válido. Então ele fala mais ou menos assim. Muitas batalhas Muitas venci Muitas ainda vou lutar Por muitas vezes cair Mas sempre vou levantar Meu destino é minha fé Minha palavra é de orixá Tenho meu corpo fechado Nas exas do jacudal Mas eu traí Mas eu fui levantou Mas eu saí Mas eu fui levantar Mas eu fui levantar Mas eu fui levantar E me desculpe Que eu tenho que virar Amar com fonte, só tem que me dar essa mão O mundo me derrubou e chão, só me perfeitei O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi Aí eu perdi, o mundo me derrubou E não há tudo, o mundo me manja, até me manjou Eu queria por ti, mas me manjou o amor O mundo me derrubou e o meu canto é o acervou Ele é chorado, o que eu perdi, o que eu perdi O melhor barulho, o que eu perdi, o que eu perdi Eu perdi, toda, não estaria mais aqui Amar com fonte, só tem que me dar essa mão O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi Eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi Música 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 Música